É que eu sou malandro, batuqueiro, cria lá do morro, do salgueiro, se não acredita, vem no meu céu, vai pra ver, o morro vai correr. Mete a mão no coro, malandrado. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar, eu gosto assim. Salve a catedrinha do samba! Vamos ver que é salgueiro, agora é pra valer! Dá boa festa! É que eu sou malandro, batuqueiro, cria lá do morro, do salgueiro, se não acredita, vem no meu céu, vai pra ver, o morro vai correr. É que eu sou malandro, batuqueiro, cria lá do morro, do salgueiro, se não acredita, vem no meu céu, vai pra ver, o morro vai correr. Salve o povo do céu, me dê licença, eu vou pra rua que a lua me chamou, refletida em meu chapéu, o rei da noite eu sou. No palco, sob as estrelas, de linho branco, vou me apresentar. Malandro descendo a ladeira, esse é, da ginga e do bicolor no pé, pra se viver o amor, pelas alzadas, o mestre está lá, das madrugadas. É filho da sorte, eu sou, pego só pra meu favor. Gira sorte, gira mundo, malandro, deixa virar, quem dá as cartas sou eu, pode apostar. É filho da sorte, eu sou, pego só pra meu favor. Gira sorte, gira mundo, malandro, deixa virar, quem dá as cartas sou eu, pode apostar. O samba, o samba, o samba batiu, meu povo a cantar, dia a dia, barimbá. Eis minha filosofia, nos braços da poenica, me deixo levar. Eu vou, o berço de vielas, chegou, o varão das favelas, quem me protege não dorme, meu santo é forte, é quem me guia. E na luta de cada manhã, o mensageiro da paz, de laro e de sarapaz. É que eu sou barato, batuqueiro, cria lá no morro, salveiro, quem não acredita. É conversão da sua fé, o todo vai comer. É que eu sou barato, batuqueiro, cria lá no morro, salveiro, quem não acredita. Eu sou barato, batuqueiro, cria lá no morro, salveiro, cria lá no morro, salveiro, cria lá no morro. Eu sou barato, batuqueiro, cria lá no morro, salveiro, cria lá no morro, salveiro, cria lá no morro, salveiro. Eu sou barato, batuqueiro, cria lá no morro, salveiro, cria lá no morro, salveiro. Eu sou barato, batuqueiro, cria lá no morro, salveiro, cria lá no morro, salveiro, cria lá no morro, salveiro. O coro vai correr É que eu sou malandro, machuqueiro Cria lá no fogo, do salveiro Se não atendida, tem um coração pra ver O coro vai correr Alô, malandrade do novo, salve Salve os velhos malandros da academia Essa é a nossa mensagem de pai Achei! Achei!